Um, dois, três Um, dois, três, tá bom Quanto é lento o nosso amor Essa tal coisa não é fácil assim Como fazer patata frita E também quatro, cinco e seis tá bom Acerta passo do coração Se todo mundo passa a me deixar Vai cedo ou mais tarde amor vai estar Senti a coisa mais linda de um dia De dia e noite tomando café E pouco a pouco pertinho do outro Já não tem que falar demais É ser o jeito de você e eu Então tem quatro, cinco e seis tá bom Acerta passo do coração Se todo mundo passa a me deixar Vai cedo ou mais tarde amor vai estar Senti a coisa mais linda de um dia De dia e noite tomando café E pouco a pouco pertinho do outro Já não tem que falar demais É ser o jeito de você e eu Um, dois, três, tá bom Canta lento o nosso amor Se todo mundo passa a me deixar Vai cedo ou mais tarde amor vai estar Vai cedo ou mais tarde amor vai estar Vai cedo ou mais tarde amor vai estar